a opa bom tô aqui de novo mais um jogo e aí já esqueci que eu ia falar é verdade hoje tô aqui para ensinar você me pergunta uma coisa que todo mundo já são os sonhos hoje vai ser um tutorial é como virar um ninja vamos lá primeiro passo você precisa sempre ter um motivo ai ai espera aí a lá o fim sempre precisa ter um motivo para virar um ninja no caso eu não lembro da historinha pularam bateu morreu ah é verdade você tem que se vingar do carinha que derrotou seu pai no duelo no entanto que eu acredito que um motivo muito melhor olha a cara de olha a cara dele a cara de que a cara é de quem toca um pagode nervoso blá 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 pegar sempre ao motivo pode ser qualquer um tipo matar seu pai pegar seu namorado sei lá comer os seus churros sempre é sempre necessário ter um motivo terei minha vingança comer os meus churros a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena o segundo passo sempre tem uma roupinha da hora e uma espada você bom faquear os outros tem uma roupinha da faca a faca AK-47 tá vai repetir o filme de novo ato aqui olha eu sou ninja tem uma espada tem um pulo tem uma espada espada ó sempre se movimenta correndo isso é comprovado pelas 500 universidades diferentes sei lá a ONU comprovou que você correndo você vira um ninja macaco 100% comprovado ai ai bater em lâmpada também te torna um ninja se faz aqui a carinha que tá ali é também usar uma roupa azul ou preta cobrando tudo sua cara porque bom você tem que ser um ninja ou vai olhar tipo nossa eu sou um carinha normal ai 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 cachorro quando você vê uma pessoa vestida assim você pensa é um ninja ou é uma pessoa hemodepressiva uma dessas duas geralmente um ninja ai ai cachorro terceiro passo sempre mata esse cachorro vagabundo macaco como eu sou um ninja totalmente experiente e bom ninja também é só que eu sou um ninja com fortes problemas em subparedes caso não tenha percebido vamos vamos graças a Deus bate nos motoboys impede eles de entregar lanche pega o ponto ai cachorro ai cachorro você é você também precisa frequentar bar é é 100% necessário ai 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 morri nossa eu volto desde no inicio bom por enquanto é isso para você se tornar um verdadeiro ninja é matar cachorro se vestir como pessoa hemodepressiva mas como eu sou um ninja extremamente experiente minhas habilidades ninjisticas ninja estão muito boas por isso eu acabei morrendo só para dar uma graça para o jogo não não porque eu morri porque é difícil não que isso eu morri só para dar uma graça para dar uma gracinha para o vídeo nossa morreu ah engraçado ah desveio de você cachorro haha sou superior ai cachorro ai cachorro de novo ninjas sempre são inferiores a cachorros pula 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 desfacar mata motoboy mata o outro pula por cima corre corre do cachorro eu grudei na par puta tem dois carinhas querendo matar ali Só que eu sou extremamente percureiro e consigo me desviar Ai, como é que eu mato esse tio? Ai Isso Ae, consegui Não é a primeira vez que eu consegui derrotar esse tio E eu não sei o que tem que fazer e seguir Cutscene Eu acho Quem são eles? Parece que estão me seguindo Parece que vão roubar minha carteira pra comprar outro churros Quem é? Oh não, repórter da Globo Uma garota, vai embora daqui Eu não quero dar entrevista pela Globo Senhora? Senhora? Ok, mas primeiro Eita Vixe Pô, mano Basicamente, você dá entrevista ou você morre Oh, mano, vacilo Peraí, eu fui preso O povo rouba meu churros, come meu churros É isso Obviamente Todo ninja já foi preso Isso é um tutorial de como se fosse um ninja Ó Linguístico Peraí, ela me prendeu pra eu fugir de novo Tia, você Eu acho que você tem fortes problemas Você não tentou me matar? Não Só tentei arrancar Só tentei tirar uma pedra do seu rim na bala É só Básico Macaco O povo